Música Quando se fala em conteúdo, impossível não pensar no Conde Zilla. E aí, tá aqui, ó, no meu lado agora, um dos grandes destaques do evento. Oi, Conde, tudo bem? Tudo jóia, Gabi. Como é que vai aí? Perfeito. Muito obrigado por estar aqui falando com a gente, para a audiência do DigitalX. Então, você estava lá no palco falando um pouco sobre conteúdo, produção, pode dizer aqui para a nossa audiência essa questão dos formatos, das diferenças? Você falou que é diferente a indústria da música, do audiovisual. Conta para a gente. Elas operam em velocidades diferentes e o ranking também é diferente, né? Eu acho que a forma onde é atualizado o topo das paradas de sucesso de todas essas plataformas acaba ajudando a imprimir uma velocidade ali, né? Então, tipo, você pega o Spotify, por exemplo, onde ele atualiza em 24 horas a audiência. Então, você, se o conteúdo demorar mais do que 24 horas para ficar pronto, já não precisa mais fazer, porque já atualizou de novo. Assim como no YouTube é real time, assim como na Netflix é uma vez por semana. Então, isso é apenas um indicador do reflexo do quanto cada operação leva de tempo para criar, produzir, veicular, distribuir todos esses conteúdos, né? Não estou falando que é assim, mas isso é só um dos indicadores, é só mais um exemplo. Condi, você está hoje à frente na indústria da música, do audiovisual e do marketing, né? Propaganda, publicidade. E está tendo sucesso em todos esses formatos. Qual é o segredo? Como é que é contar uma boa história? Cara, acho que o segredo, primeiro, tem que estar atento muito à agenda das plataformas. Então, todas essas plataformas e canais acabam brifando a gente que aprotou de conteúdo no começo do ano. Eu vou te dar alguns exemplos disso, assim, agenda do empoderamento feminino, agenda antirracismo. Hoje, as plataformas de conteúdos longos têm procurado um gênero de filme, de documentário, chamado True Crime, que no começo do ano os mesmos canais estavam buscando os criadores de conteúdo para desenvolverem projetos de reality. Então, a gente tem que ir se adaptando, aproveitando essas oportunidades no mercado e tendo os produtos prontos ali na prateleira para quando o canal quiser comprar, a gente ter alguma coisa mais encaminhada para oferecer. Essa questão de ficar atento às plataformas, você também é mestre nisso. Acho que você explorou, explodiu no YouTube, lançando uma nova tendência. O que você observa de tendência, então, em conteúdo, canais para o público ficar de olho, pesquisar, estudar e querer fazer parte? Cara, de tendência que eu tenho visto, assim, uma coisa que não é novidade para ninguém, é o quanto todas as plataformas ou estão, ou as nativas estão surfando bem essa onda ou as outras que já são um pouco mais tradicional mesmo nesse momento do digital estão correndo atrás, é conteúdo curto. Então, naturalmente, o algoritmo vai privilegiar o conteúdo curto porque é isso que a audiência quer consumir hoje. Não significa que você tem que produzir apenas conteúdos curtos. E a gente pode tratar, por exemplo, do tema de podcast, onde você vai fazer uma gravação de duas horas e os conteúdos curtos, o que a galera chama de corte, as pílulas, os conteúdos de, sei lá, um minuto, dois minutos, até três minutos, acabam levando, captando a audiência e levando o tráfego para o conteúdo original. Perfeito. Olha, a gente está encerrando já aqui a nossa conversa, ótima conversa, inclusive, mas poderia deixar uma mensagem final para a nossa audiência, talvez um recado para as pessoas que se inspiram em você, ou até essa questão do digital, como que o digital pode ajudar a democratizar o conteúdo e tudo mais? Cara, você trouxe uma palavra muito forte aí, que é democratizar. Eu acho que a distribuição dos conteúdos é democrática, mas o destaque não é democrático. O destaque você tem que pleitear, você tem que batalhar. E um recadinho final assim, meritocracia não existe, a gente não parte dos mesmos lugares, não é fácil chegar até aqui, não é só se inspirar no Kondzilla, a gente sabe que um monte de adversidades vindo do caminho, as pessoas, como eu falei, partem de caminhos diferentes, então não dá para nivelar e falar que é só trabalhar, se esforçar, que dá para chegar lá. Tem um milhão de camadas dentro disso aí que a gente precisa tentar ser um agente transformador para trazer um equilíbrio um pouco e dar mais espaço, ampliar a voz desses talentos de periferia, que talento de periferia não é apenas jogador de futebol e não é apenas cantor. Tem um monte de talento na favela, fé em Deus nas crianças da favela. Perfeito, eu vou encerrar que nem você, muito obrigado, parabéns. Valeu pessoal, continue por aí. O DigitalX no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrad, APP, Mundo do Marketing e Startup.